Nossa, a regata de hoje foi emocionante. A gente precisava tirar dois pontos do Velerê Naê, que está velejando muito bem. E também contra o Danadão, que é um time de profissionais, atuais campeões brasileiros. E na última regata cruzamos quatro segundos na frente do Danadão e conseguimos levar o título. Foi muito emocionante, foi uma das semanas de velas mais emocionantes que a gente já teve.